Salve, salve galera dominantes online, tudo bem com vocês? Aqui o professor Juan Fernandes com mais uma aula de geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre o consumo de energia no Brasil e no mundo, fazendo um comparativo para a gente entender a nossa posição no mundo enquanto consumidor de energia do nosso país e também entender o contexto histórico, algumas passagens importantes da nossa história de investimento, de incentivos do governo federal, que possibilitaram alguma opção mais lógica para um determinado consumo de energia. Perfeito? Então vamos lá. Bom, aqui nesse primeiro momento a gente está falando sobre a matriz energética brasileira e matriz energética mundial. São as fontes energéticas consumidas pelo Brasil e pelo mundo. E aí, para qualquer que seja a geração de energia. Pode ser elétrica, pode ser para combustível. Então vamos lá. A gente consegue perceber aqui uma equiparação, mais ou menos, do consumo de petróleo e derivados. Onde o Brasil a gente tem 34,3% e no mundo a gente tem 31,5%. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o consumo de petróleo e derivados no nosso país. Esse consumo de petróleo e derivados no nosso país, ele vai se estender principalmente a partir do século XX, quando a gente tem a proposta do governo federal de integração territorial a partir do rodoviarismo. Isso vai durar bastante tempo. A gente consegue ver os reflexos do rodoviarismo até hoje no nosso país. É claro que a situação dos meios de transporte a gente debate em outro vídeo, mas é importante a gente falar sobre isso. Por quê? Olha só. Quando a gente pega um efeito comparativo, aqui, nessa comparação aqui, a gente está falando sobre matriz elétrica brasileira e matriz elétrica mundial. Ou seja, é a produção de energia elétrica no Brasil e a produção de energia elétrica no mundo. Olha só. Quando a gente pega energia elétrica no Brasil, a gente tem aqui um predomínio de energia hidráulica, principalmente por conta do nosso grande investimento em hidrelétricas. a partir de uma perspectiva das nossas condições hidrográficas, do nosso tipo, dos nossos tipos de rios, dos nossos tipos de relevo. A gente tem um predomínio de rios de planaltos. Esses rios de planaltos vão possibilitar esse tipo de geração de energia. A gente também tem rios caudalosos por conta de clima. O nosso clima com um regime pluviométrico bem satisfatório. Para o que diz respeito ao volume de água e geração de energia. Então, vamos fazer essa análise aqui. Bom, nesses gráficos aqui, a gente consegue perceber, na geração de energia elétrica, matriz elétrica brasileira, a gente tem um predomínio de energia hidráulica. No mundo, a gente tem um predomínio de carvão seguido ali de maneira quase que próxima de gás natural. Beleza? O que eu quero pontuar para vocês é que, embora a gente tenha um grande consumo de uma fonte limpa, como o caso da hidráulica, para a geração de energia, a gente também tem um grande consumo, a gente tem um consumo em larga escala de petróleo. Por quê? Por conta do rodoviarismo. Então, a gente também tem, o nosso governo estimula muito, e a gente tem as fragilidades de transporte, as fragilidades de transporte público, a gente tem um incentivo histórico do governo ao consumo de automóveis, por exemplo. Então, veículos individuais vão fomentar uma ideia de maior número de veículos na rua, uma vez que os transportes públicos têm certa fragilidade. Então, a gente vai conseguir perceber essa comparação, por isso, esse grande consumo de petróleo e derivados. Um outro ponto muito importante, é quando a gente pega aqui, derivados da cana-de-açúcar. Se a gente for pegar o derivado da cana-de-açúcar, a gente também tem um estímulo muito grande do governo federal, principalmente a partir da década de 70, que é um tema para o outro vídeo, onde tem esse estímulo à produção de combustível a partir da cana-de-açúcar. Então, a gente consegue perceber a nossa matriz energética aqui, é bastante diversa em relação à matriz energética mundial. A gente tem uma perspectiva bastante positiva no que diz respeito, por exemplo, ao consumo de carvão. O nosso consumo de carvão não é tão agressivo quanto na matriz energética mundial. Então, a gente tem um ponto positivo, uma vez que a produção de carvão, a queima de carvão para termoelétricas, é bastante poluidora para a atmosfera. Então, a gente tem esse caráter positivo. Bom, no consumo de energia elétrica, a gente também tem outras fontes. A gente tem um destaque de investimento em energia nuclear, nada que se compare à hidráulica. Não esqueçam disso. A hidráulica determina, ela possibilita o nosso desenvolvimento em amplos setores. Por quê? A gente tem uma perspectiva, a gente tem um investimento em tecnologia muito grande para a energia hidráulica. A gente tem a Eletrobras, que é uma holding, que ela controla... Para quem não sabe o que é holding, a gente tem um vídeo falando sobre isso, sobre organizações empresariais, mas é uma holding que vai controlar outras empresas menores, que são investidoras de tecnologia. Então, isso vai dar um salto muito grande. Então, o Brasil, na produção de energia elétrica, ele produz muita energia limpa. Mas, de maneira geral, a gente também é grande emissor de gases poluentes, principalmente por conta dos nossos meios de transporte. Beleza, galera? Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.